Uma balada para tirar o pé e todo o resto do chão. Quem nunca se imaginou flutuando no espaço? No clube Gravidade Zero, isso se tornou realidade para 50 celebridades. Ponto de partida, aeroporto de Frankfurt, na Alemanha. Músicos, influenciadores digitais, artistas e atletas de todo o mundo se reúnem para a aventura. Entre eles, DJ Swanktons da Rússia, DJ Soda da Coreia do Sul, o jogador de futebol francês Sebastian Allais e o chefe de cozinha alemão, Tim Meltzer. Para a festa em gravidade zero, os participantes organizaram ações especiais. É um experimento, todos deram várias ideias, mas decidimos simplificar e fazer um molho de salada. Temos algumas ideias, vocês vão ver o que preparamos. Vai ser algo simples, mas muito divertido. E depois do check-in, é hora de embarcar no Airbus A310, a aeronave normalmente usada em treinos de astronautas. As celebridades não precisam de traje espacial, apenas de uma boa dose de coragem. Serão 15 voos parabólicos, cada um com 22 segundos de gravidade zero. A diversão começa a 8.500 metros de altitude. Primeiro, os passageiros sentem quase o dobro de seu próprio peso, ficam colados no chão e então começam a flutuar. Enquanto isso, o avião se movimenta parecendo uma montanha russa. Injecção. Os organizadores do evento trabalharam em parceria com astronautas experientes. O microfone está em gravidade zero quando passa de uma mão para a outra. Quando eu pulo assim, no momento que os pés não estão no chão, o microfone flutua sobre a minha mão. É isso que fazemos com o avião. E assim, Tim Mertza prepara o molho de salada. E Sebastián Alé marca o primeiro gol em gravidade zero. Essa é a segunda edição do projeto, iniciado em 2018, e se define como a primeira balada em gravidade zero da história da música. De volta em terra firme, os participantes ainda estão cheios de adrenalina. Eu pensava, sou a mulher maravilha, e também sou uma ginasta e ao mesmo tempo estou trombando em outras pessoas. É um sentimento de liberdade. Um monte de adulto e todo mundo só dizia, legal, mil vezes legal. Alguns até ficaram com os olhos marejados. Para ser sincero, foi incrível, fantástico. Estou sem palavras. Fete 26, actually. Fete 26, actually. Obrigado.